Vamos começar do começo. Eu queria que você falasse, contasse para a gente um pouco sobre a sua infância, quais eram as coisas que te interessavam quando você era criança, se você escutava música e quando você escutava, se você já era daquele que prestava atenção na melodia, na composição, prestava atenção na letra, como que era a sua relação com a música e também com poesia, escrita e tal, na sua infância, por favor. Sim. A minha família, eu tenho cinco irmãos e também meu avô morava com a gente, um avô bem idoso. E uma coisa interessante que eu me lembro da minha infância, tem algumas fotos engraçadas, de todos os meus irmãos na goiabeira que tinha no quintal, lá em cima, e eu meio gordinho, não conseguia subir muito bem na árvore. Eu sempre tive uma tendência forte para engordar, depois eu fiquei muito magro na adolescência quando fui para a escola de cadetes, que até eles faziam piada comigo, que eu era o Wii, que era o número, como eles falavam, o número complexo, que é o símbolo do número complexo. Mas assim, eu era uma pessoa que gostava muito da música, não assim com o desejo de aprender tanto um instrumento. Tinha um piano na minha casa, as minhas irmãs estudaram dez anos de piano e tal, mas eu não tive essa afetividade com o piano curioso, né? Não tive esse interesse de fazer a aula, mas eu ouvi a música e a música sempre me tocou muito profundamente. Então, as músicas da igreja, até hoje, eu tenho lembrança das canções que as professoras de escola dominical cantavam. E eu comecei a levar também muito a sério isso. A Adriane ama criança, então na igreja, quando a gente fazia música para criança, eu dava o máximo que eu tinha, porque eu penso que nessa idade você apresenta já muita coisa para criança, sabe? O meu pai, eu acho interessante que meu pai, ele tem um temperamento mais durão e tal, mas com a música, meu pai é extremamente liberal. Então, assim, dentro da minha casa, entrava Vencedores por Cristo, Logos, Elo, que é aquela coisa dos caras talvez mais caretas, mais batistão, assim. Mas entrava também rock and roll, e entrava Janires, Rebanhão, meu pai ia nos shows do Rebanhão, então assim... Seu pai ia? Seu pai ia e você ia com ele, não? Não, não me lembro. Eu me lembro de Encontrões do Vencedores por Cristo. Em show do Rebanhão, eu não me lembro de ter ido, não. Mas é interessante que, apesar do meu pai ser meio roqueiro, gostar de Emerson Lake Palmer e Pink Floyd, eu sempre fui muito da música do coral, que sempre me tocou os hinos, assim. Dentro da igreja metodista, onde eu era, quando eu era criança, tinha Alberto Coraza, que era um regente muito bom, e ele tirava um som bonito daquele coro. Eu era pessoas amadoras, mas era lindo de ouvir. E, como você falou, de ficha técnica, eu sempre fui um leitor de ficha técnica de disco. Eu sempre quis saber quem eram os compositores das músicas que eu gostava mais. Então, eu penso que a composição... Por isso que o instrumento, talvez, não foi a primeira coisa. A composição, eu acho que, para mim, era o principal. Não era nem tanto a interpretação, se bem que, claro, é muito bom ouvir um bom intérprete, né? Mas eu penso que essa coisa da artesania, a canção mesmo, é o que me tocava desde pequenininho. E eu sempre gostei muito de ler. Então, você falou de poesia, mas eu penso que a poesia que entrou na minha vida, primeiro, foi a poesia bíblica. Porque eu me lembro que os livros que eu gostava mais de ler quando criança, os livros dos Salmos e o livro de Isaías, do profeta Isaías, eu lembro que a impressão do livro de Isaías foi muito forte. Porque o livro de Isaías é extremamente poético. Se você for ver as imagens que coloca sobre Jesus, do Messias, né? É tudo muito bonito, muito rico mesmo. Então, a poesia bíblica, ela me tocou muito profundamente. Sim. Mas que interessante, mas pode falar, pode falar. Eu gostava dessas coisas que hoje já não sou mais tão ligado, mas quando eu era criança, eu gostava do que se chama de novela de cavalaria, que são aqueles feitos, por exemplo, Rei Arthur e Atávola Redonda, aquelas coisas heróicas de honra, sabe? De camaradagem, de valores, de bravura. Por isso que eu acho que eu fui militar por conta disso. Ah, entendi. Porque eu quando tinha poucos anos de idade, eu achava que essa imagem, né? Das Forças Armadas, aí você entra e vê que não é bem assim, né? Nem sempre é assim. Não é? Não é? Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, pra eu me sentir normal. Você lia gibi? Li, eu lia gibi. Da Magali? Era da sua época, é isso? Ah, sim, lia muito. Porque isso que é interessante, né? Os meus irmãos, eu tenho um irmão dez anos mais velho do que eu, e tenho um irmão que é mais novo. Então, assim, tudo que o Paulo ia lendo, a Sandra, a Rosângela, foi chegando pra mim, né? Sim. Então, a gente tinha volumes antigões, assim, muito antigos. Se você for ver aqueles desenhos da Mônica com aquela cabeça meio oval, assim, de cada antigo. Até esses eu li. A do Tio Patinhas, nossa, lia muito, assim. A Turma do Bolinha, aquelas coisas todas. Nossa, meu Deus! Eu sei dessas coisas, porque meu pai, ele mostrava pra gente e tal, né? Se você, já que você entrou...